Já foi em Asorumalo, o chefe Estado Francisco Guterres Luolo, comandante-geral, Polícia Nacional Timor-Leste, comissário Faustino da Costa informa, e a fim de semana, Liuba, Benitelli consegue capturar a Indonésia na Ida, no Timorã na Rua Ihabobonaru, no Nangito Selu, captura Ihasuai. A fim de semana, Liuba, Benitelli, comissário Faustino Hateten, comandante-geral, Polícia Nacional Timorã na Rua Ihabobonaru, no Nangito Selu, e que estamos mais ilegalmente, daudão nem cumprir a quarentena, no reem processo do Irmãe. Além de nem, iamos caso crime balão, nem beia-hela processo de investigação, quando a Bahama estrangeira nem beia-tama ilegal, e a ilha já com o município de Lauten, Benitelli retangou na orientação do governo, atuá-lo de portação Bahama-Sirané. Durante o encontro, o chefe-estado russo membro Benitelli, atuá-la Oknarr Hodiak, no profissionalismo, hodi garante segurança para o povo na nação. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemen.